A história que a gente vai contar hoje é muito doida. Pensa só num seguinte, ó. Uma decisão de um único homem mudou o destino da humanidade inteira. Basicamente, a decisão dele, só dele, salvou o planeta Terra. Só isso, só. Um oficial russo de alta patente que estava no meio de um momento de maior tensão da Guerra Fria e ele teve a sensatez de tomar uma decisão difícil. A melhor que ele poderia ter tomado, a melhor possível, e evitou um tremendo caos e milhares de mortes e uma guerra nuclear possível, uma terceira guerra mundial e um possível fim do mundo. Não tô falando bobeira não, cara. Vocês vão entender isso aí melhor. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do russo que salvou a humanidade. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois a vinheta eu te conto. O nome desse cidadão é Vassily Alexandrovich Arkhipov. Ele é um russo? Ele era um oficial sênior de submarinos russos que há cerca de seis décadas atrás, mais ou menos, ele estava no meio de um conflito com os americanos que tinha tudo pra dar uma merda gigantesca. Seria um tiroteio, disparo de míssil nuclear pra lá e pra cá que muito provavelmente, quase que certeza, desencadearia uma terceira guerra mundial e provavelmente o fim da humanidade, já que a gente tá falando de uma guerra nuclear. Mas que graças ao bom senso desse senhor e a calma dele, tudo foi resolvido. Bom, vamos entender melhor então quem que é esse bom senhor aí. Primeiramente, o Vassily, ele veio de uma família de camponeses, numa cidade de nome complicado russo, que tá aparecendo aqui pra vocês. Essa cidade fica a cerca de 20 quilômetros, mais ou menos, de Moscou. Ele foi escolarizado numa escola naval superior do Pacífico e com isso, era nítido que ele acabaria seguindo a carreira militar. Depois que ele participou da guerra soviética japonesa em 1945, ele se transferiu para a escola naval de Cáspio e conseguiu se formar em meados de 1947. Um grande salto que ele deu em sua carreira foi em 4 de julho de 1961. O Vassily se tornou vice-comandante do K-19, um dos primeiros submarinos soviéticos equipados com mísseis balísticos nucleares. Bom, um fato muito triste, interessante, ao mesmo tempo que aconteceu depois disso, foi que ele, junto com um capitão chamado de Nikolai Zatyyev, eles conduziram uma operação perigosa lá na costa da Groenlândia, onde lá acabou acontecendo um vazamento crítico de níveis mortais de radiação. Então, o comandante dessa tripulação ordenou que a equipe de engenheiros encontrasse uma solução, fosse lá e tentar estancar essa hemorragia de radiação. O que, obviamente, significava expor esses engenheiros a níveis de radiação mortais. Bom, no final das contas, eles até conseguiram evitar uma catástrofe maior, só que toda essa tripulação foi exposta à radiação. Em três semanas, oito tripulantes morreram de síndrome aguda da radiação, e depois de 30 dias, o Vassily viu todos os outros engenheiros que estavam nessa operação, a bordo dessa operação, morrerem. E ele também sofreu consequências com isso. Eu tô contando isso porque vocês vão entender mais tarde o que aconteceu e por que é importante esse trecho aqui da nossa história. O homem que salvou o mundo. Bom, mas e quando, de fato, então, o Vassily salvou todos nós? Bom, isso aconteceu numa época em que as duas maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, estavam à beira de uma guerra, a famosa Guerra Fria, né? Porque tinha mísseis soviéticos, basicamente foi a história da crise dos mísseis de Cuba, que a gente já contou aqui no canal. Mas, resumindo aqui de uma maneira, de um contexto mais simples pra vocês entenderem, basicamente tinha mísseis soviéticos em Cuba, que ficava ali a cerca de 140 quilômetros da costa da Flórida, nos Estados Unidos. Bom, o Nikita Khrushchev, que era o ex-primeiro-ministro soviético, ele tinha prometido aos seus aliados comunistas, os cubanos, que defenderia ali Cuba de qualquer ameaça capitalista, né? Usando as armas soviéticas. Em 1962, eles chegaram num acordo, então, pra colocar esses mísseis balísticos nucleares, essas armas nucleares em Cuba, pra reforçar a capacidade deles de ataque contra os Estados Unidos, né? Uma vez que eles já, os soviéticos já estavam meio desconfiados que os americanos estavam tramando alguma coisa, já que eles tinham feito basicamente a mesma coisa, eles tinham colocado mísseis nucleares lá na Turquia, que, por sua vez, também ficava muito próximo do território russo. Então, é mais ou menos isso aí, ó. Você se deixou aqui perto da gente, a gente vai deixar perto dos seis também. Se o seis atirar na gente, a gente atira no seis e tá tudo certo. Bom, os cubanos, obviamente, aceitaram o acordo, por quê? Uma que eles não gostavam dos americanos, e outra também porque eles queriam impedir qualquer ataque que viesse ali dos Estados Unidos, até mesmo porque já tinha acontecido um ataque desse tipo, né? Que foi uma invasão ali, americana, que tinha acontecido no ano anterior, na Baía dos Porcos. Eles invadiram ali, deu errado essa invasão aí, mas então Cuba também já tava. Ó, os caras já tentaram meter o louco em nós aqui, tentaram entrar, então, com arma nuclear aqui, eles não vão tentar fazer isso aí. Enfim, né? A famosa atenção aí da Guerra Fria. Bom, em julho, os Estados Unidos foram informados, então, que a União Soviética tava colocando mísseis lá, enviando mísseis nucleares pra Cuba, né? A informação foi passada para o John Kennedy, e no dia 16 de outubro daquele ano, apesar da União Soviética ter posicionado os mísseis mais por precaução, digamos assim, o presidente, é claro, entendeu tudo isso como uma afronta. Em seguida, o Kennedy, ele entrou em rede nacional pra dizer que o governo americano desconhecia essa ação soviética e que eles não iam aceitar isso de bom tom. E aí, como uma espécie de retaliação, o Kennedy ordenou um bloqueio naval a Cuba, né? Ele meio que isolou Cuba do resto, né? O presidente ainda deixou bem claro que os mísseis, se os mísseis não fossem retirados, eles atacariam. Moscou tentou resolver as questões diplomáticas, porém, ambas as potências já estavam à beira de um caos nuclear, né? Segundo alguns estudiosos, esse foi o momento que o planeta mais esteve próximo de uma possível terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, né? Da história, né? Muito mais do que agora, com os conflitos ali de Ucrânia e Rússia, né? Pois bem, no dia 27 de outubro, o nosso herói, o Vassili, ele estava a bordo, então, de um submarino chamado de B-59 no Mar do Caribe, em uma missão, né? Quando a marinha dos Estados Unidos acabou encontrando eles. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a soltar algumas bombas lá, de baixo impacto, pra forçar o submarino soviético a subir até a superfície. Entretanto, eles não imaginavam que a posto do B-59 estava um torpedo nuclear com aproximadamente a mesma potência de poder da bomba que destruiu Hiroshima, a cidade de Hiroshima. Então, pensa só, os caras estavam tacando um míssil, bombas de baixo impacto, em um submarino que tinha um poder de destruição enorme. Pra vocês terem ideia, havia quatro submarinos soviéticos carregando essa mesma bomba. E o comandante de cada um deles tinha poderes, então, pra agir, usar essas bombas aí, sem ordens diretas de Moscou. Se eles achassem que eles estavam sendo ameaçados, eles podiam usar. Olha que loucura, né? Imagina só a grande merda que isso poderia dar. E pra piorar ainda mais a situação, a tripulação do B-59 não conseguia se manter atualizado dos últimos acontecimentos. Eles tinham alguns problemas técnicos de comunicação com Moscou, então eles meio que estavam perdidos, eles não sabiam o que estava acontecendo. Ou seja, pra eles, seria mais do que normal o submarino russo pensar que estava ali sofrendo ataques sérios dos Estados Unidos, até mesmo porque era um ataque, de fato, e que já tinha começado, então, a Terceira Guerra, uma batalha mais séria, né? E aí, eles poderiam ter revidado usando essa bomba nuclear aí nos americanos. E aí, meu irmão, aí a merda seria gigantesca, né? Foi, então, que o Valentim Savitsky, um dos líderes russos que estava lá no submarino, quando ele supôs que a guerra nuclear já tinha começado, né? Da União Soviética contra os Estados Unidos. Ele ordenou, então, logo de cara, vamos disparar essa bomba aqui nos Estados Unidos, um torpedo nuclear aí de 10 quilotons pra atingir o porta-aviões americano, chamado de USS Randolph, que liderava ali a força-tarefa dos Estados Unidos. No entanto, de acordo com os procedimentos soviéticos, tal ataque só poderia acontecer se três oficiais sêniors do submarino tivessem de acordo. Se um só não tivesse de acordo, não poderia acontecer. E aí foi o que aconteceu, né? O Ivan Maslenkov, um outro líder que estava lá no submarino, ele disse sim, pode disparar, além do próprio Valentim, que já queria que fosse disparado. Então, ou seja, a gente tinha dois líderes ali no submarino dando um ok pro disparo dessa bomba. E foi precisamente nesse momento que o oficial e herói da Terra, o Sr. Vassili, ele se apresentou opostamente. Ele disse que discordava dos seus compatriotas. Ele foi o único a votar não. Sendo assim, em início, não foi disparado. Ao tentar explicar o seu raciocínio, né, pros outros oficiais que estavam ali, ele argumentou que o submarino não estava em perigo. Ele disse que a marinha dos Estados Unidos estava apenas tentando descobrir a identidade do submarino. Ele conseguiu manter a cabeça no lugar, ter a frieza e não ceder a pressão dos outros comandantes, né, que chegaram até a jogar nele o peso, a pressão de uma possível desonra e de uma possível morte de todos eles ali. O Vassili, por sua vez, insistia aos outros comandantes que um movimento tão destrutivo como disparar um torpedo nuclear contra a marinha dos Estados Unidos seria imprudente. E insistiu aí que o B-59 subisse até a superfície pra ter a real noção do que estava acontecendo, se estava realmente havendo uma terceira guerra mundial, né. Graças ao seu aviso e ao seu conselho prudente, o submarino soviético encontrou, subiu então até a superfície, encontrou o destroyer americano na superfície e acabaram percebendo que, de fato, a terceira guerra nuclear mundial ainda não havia começado. Então, sendo assim, eles deram meia volta e foram embora. Depois dessa treta toda, no dia 28 de outubro, após uma série de negociações tensas entre os norte-americanos e os soviéticos, né, eles concordaram, então, de pacificar tudo isso se, é claro, os americanos tirassem os mísseis da Turquia e os soviéticos tirassem os mísseis de Cuba. Então, assim, basicamente, a crise dos mísseis de Cuba foi resolvida. E o Vasily, o que houve? Bom, apesar de ter evitado uma guerra nuclear, o Vasily foi muito criticado pelos líderes soviéticos, né? Mesmo assim, ele acabou ainda continuando servindo a marinha de seu país e ele se aposentou em meados da década de 80 depois de se tornar almirante. Ah, e vocês lembram lá no começo da história que eu falei, né, contei sobre aquela missão que ele estava envolvendo radiação? Então, ele acabou falecendo em 1998 aos 72 anos de idade devido também a complicações na saúde causadas por conta dessa radiação que ele foi exposto durante aquela missão dele naval. Olha só, então teria ainda um desfecho essa história por conta daquela missão tão antiga, né? O triste é que ele morreu sem que o mundo soubesse de sua existência e de sua relevância, já que essa história, ela só foi revelada em 2002 pelo ex-oficial soviético Vadim Orlov. Ou seja, o cara morreu como um desconhecido mesmo, né? Hoje, muitos estudiosos acreditam que se o torpedo nuclear lá do B-59, né, o submarino russo, tivesse sido disparado, o mundo teria entrado aí numa guerra nuclear que muito provavelmente deveria ter devastado toda a humanidade. E por isso, ficou definido pro consenso do povo que o Vassili Arkhipov foi o homem que salvou o mundo. Doideira, né, galera? Mas aí, vocês já conheciam essa história do Vassili, do homem que salvou o mundo? Já imaginariam o B.O. que tivesse acontecido se eles tivessem disparado nesse torpedo? Comenta aqui embaixo. Se você viu o vídeo até aqui, significa que você gostou, então dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, tem dois vídeos todo dia, tá? Me segue no Instagram, arroba o Marcelo Milos pra me deixar a sua ideia de vídeo. A gente se vê mais tarde. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho